Olá, minha gente! De volta com o programa Conexão Brasília, aqui pela AmazonSat. E nós estamos fazendo o programa hoje aqui no corredor das comissões do Senado Federal. Vocês estão reparando que o corredor hoje está um pouco vazio, não é verdade? É porque a Copa do Mundo começou, gente. A Copa do Mundo está chegando aí. E nesse momento de Copa do Mundo, a intensidade do trabalho diminui para que a gente possa estar junto nos nossos estados, junto com os nossos conterrâneos, assistindo jogos de futebol, torcendo para o Brasil. E eu tenho certeza que, apesar de tanta polêmica, a gente vai fazer a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Mas nesse bloco nós vamos falar sobre mulher, minha gente. Nós vamos mostrar a vocês um pouco do que tem sido a nossa luta permanente, diária, aqui no Parlamento Brasileiro, para que a gente construa uma sociedade que discrimine menos as mulheres. Uma sociedade onde as mulheres não apenas têm o direito de votar, mas que elas possam também ser votadas. E reparem, gente, nós lançamos e temos falado bastante isso aqui no programa, um estudo que trata sobre a participação da mulher na política no Brasil e uma comparação da nossa presença na política em relação aos outros países do mundo. É um livrinho muito importante que traz muitos dados, um estudo feito com o apoio da nossa consultoria, do Senado, da Câmara dos Deputados, e que mostra que não pode, nós ocupamos apenas menos de 10% das cadeiras do Parlamento, somos a 158ª nação do mundo em participação feminina e essa realidade tem que ser mudada. Nós estivemos recentemente, eu e as deputadas coordenadoras da bancada feminina, com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli. E tivemos tratando com ele uma pesquisa que nós queremos desenvolver, Senado e TSE, para embasar as políticas públicas daqui para frente. Fiquem com a matéria. A Procuradoria Especial da Mulher do Senado fez reunião no Tribunal Superior Eleitoral para propor a assinatura de um convênio com a Corte. O objetivo é que o Tribunal repasse informações sobre mulheres candidatas em eleições passadas para a Secretaria de Transparência do Senado. Os dados serão usados em pesquisa sobre participação feminina na política. O presidente do TSE, ministro José Dias Toffoli, se comprometeu em analisar e dar uma resposta breve ao pedido. É possível que um país da importância do Brasil, um país com o nível de democracia que tem o nosso país, o Brasil, continue ainda convivendo com os índices de sub-representação feminina. Não pode a maior parte do eleitorado brasileiro, que são as mulheres, ocuparem menos de 10% dos assentos no Parlamento Brasileiro. No Senado Federal, atualmente há 10 senadoras no exercício do mandato. Esse número ainda é muito baixo. Representa cerca de 12% dos 81 senadores da Casa. É um balanço do quanto ainda é necessário avançar em termos de mais participação das mulheres na política. No estudo do Senado, a ideia é fazer uma radiografia das dificuldades enfrentadas por mulheres que venceram ou perderam disputas eleitorais. Os resultados servirão de base para políticas públicas que incluam efetivamente o público feminino. Para se viabilizar a pesquisa, é necessário que o TSE forneça informações cadastrais, como o número de telefone, de candidatas e eleitas no Brasil, desde as eleições de 94, quando se começou a digitalizar esses dados. A gente tendo esse diagnóstico, a gente pode trabalhar políticas públicas, os partidos irem buscar, sinalizar melhor aos partidos, para como eles podem trazer mais mulheres para dentro, e para a gente fazer inclusive uma campanha. Pô, vem uma luta, vamos aqui trabalhar, a gente tem uma presidente. A Procuradoria da Mulher do Senado faz campanha permanente por mais mulheres na política. Uma vitória foi a aprovação da mini-reforma eleitoral, que obriga o TSE a incentivar candidaturas femininas nas eleições. O TSE tem os limites legais e das suas resoluções para agir, mas aquilo que for possível fazer para incentivar a devida participação das mulheres no processo político, nós continuaremos fazendo.